Foram mais de quase, na verdade, 15 mil donos de lotes baldios que foram multados no ano de 2020. E a multa não é nada barata, viu? Mil reais por cada notificação que foi emitida pela Agência Municipal do Meio Ambiente. Agora, além da multa, o proprietário que for notificado, ele vai ter que fazer a limpeza. E a limpeza sai muito mais cara se a Comurco precisar colocar as máquinas no lugar como esse aqui, por exemplo, para poder fazer toda a retirada deste mato e também de entulhos, que o pessoal acaba utilizando para jogar entulhos. A limpeza vai de R$ 0,67 a R$ 3,80. Para conversar com a gente a respeito do que está sendo feito dessa fiscalização mais rígida, está aqui o gerente de controle fiscal da AMA, que é o Renato Medeiros. Renato, bom dia. Obrigado pela participação aqui. Vocês, então, estão fechando o cerco contra proprietários de lotes baldios, né? Bom dia. Sim, estamos, Douglas. O que acontece? Nessa período de chuva, já é sabido que a vegetação cresce devido ao calor, às chuvas, e causa muitos transtornos à população. Matos dessa natureza aqui, dessa altura, acima da levização, que é 40 centímetros no máximo, viram esconderijo de marginal, local de criadouro para escorpiões, lacraias, ratos, toda espécie de animal peçonhento. Então, isso dá muito transtorno à vizinhança e a gente não pode deixar de agir. E a gente está notando aqui, eu vou pedir que o Jota mostre também, porque o local acaba servindo de depósito de lixo a céu aberto, né? Sim. Infelizmente, como não está cercado, não está murado e está nesse estado de abandono, na população começa a jogar resto de material de construção, que ele fez uma reforma, um objeto que ele quer descartar. Aí o vizinho já vê que tem um pouco ali, vai jogando, acha que é um local que pode jogar, entendeu? E vai acumulando esses resíduos aí, trazendo transtornos. E como que é feita essa notificação? O pessoal que se sentir incomodado. A gente vai mostrar, inclusive, aquela situação ali, Marcelo, só um segundo, onde o mato, lá do outro lado da rua, já cobriu toda a calçada, até impedindo o direito de ir e vir das pessoas. Como que deve fazer para poder os donos de lotes serem notificados? Então, a pessoa pode reclamar pelo telefone 161 e dar o endereço do lote, certo? Que a gente vai ao local, ou então, pessoalmente, via processo administrativo, lá na AMA. A gente vai ao local, o fiscal vai ao local, vai notificar o proprietário do imóvel, dando oito dias úteis para ele fazer a limpeza e a roçagem. Se ele não proceder, o fiscal retorna ao local, autua essa pessoa, encaminha o auto à comurgue e a comurgue vem, procede à limpeza e cobra por isso.